O bechinho nojento é o tal do rato, não é mesmo? Ninguém é amigo do rato, não é verdade? Ele pode vir pelo esgoto, pode vir pelo telhado, tem muito da rua Isso não quer dizer que você não tem uma higiene bacana Muita gente tem uma boa higiene na casa e vem ratos Uma coisa que você deve evitar, se você tem cachorro, evita comidas Deixar resto de comida, até de ração, à noite Porque isso atrai muitos ratos, tá? E rato é muito perigoso, principalmente passando nos alimentos, tá? E onde a gente come, né? Tem rato até nas camas que sobe e entra Aliás, eles sempre acham um buraquinho dos danados para entrar Vou te ensinar agora uma isca para acabar com esses ratos Vai exterminar os ratos Você vai ver Não vai ficar um rato para contar a história Brincadeira à parte, mas é verdade Olha, e muito simples Eu tenho aqui, ó Pó de gesso, tá? Sabe o que você compra em casa de material de construção? Eu tenho aqui quatro colheres de sopa Você vai usar sempre a mesma quantidade de pó de gesso Então, eu estou usando quatro colheres de sopa Se você quiser, se tiver rato demais Se quiser fazer uma quantidade maior Você pode fazer dobrando a sua receita aí, tá? Olha, quatro colheres também de queijo ralado Misturar aqui, ó Aqui é rato Rato é igual nós que somos mineiros Adora queijo Será que é nosso parente, os ratos? Nós mineiros? Ó Aí você mistura bem aqui, ó O pozinho Do gesso Tá? Junto com O queijo Misturou bem Você vai colocar Mas é um pouquinho só Só pra dar liga De óleo De cozinha, tá? Misturou, ó Aqui Eu vou colocando água aos poucos Não pode colocar muito, não Porque tem que ficar Em ponto de Fazer as bolinhas De enrolar, tá? Eu tô Um tal de tá Pra você perder esse vício Mineiro É cheio de vícios, hein? Ó Vai pôr no água Aos poucos E vai virar uma farofa, viu? Tá quase pronto Só mais um pouquinho só Ele já deu Ó Já tá pra enrolar Ó, vou mostrar pra vocês, ó Como ela fica a pasta, ó Quando ela ficou assim, ó Ela seca muito rápida Então você tem que enrolar imediatamente Se for preciso Colocar mais um pouco de água Pra enrolar Você vai enrolar assim Olha Aqui já tem As bolinhas Que eu já deixei pronto aqui O ideal é você fazer as bolinhas Desse tamanho Passar no queijo ralado Tá? Você põe ela pra secar E aí você vai espanhar ela Nos lugares que o rato Geralmente passa Eles vão roer Essas bolinhas Isso aqui Vai secar Dentro do estômago Do intestino deles E eles vão morrer Não coloca Onde tem animal Se você tem cachorro Outro animal em casa Cuidado Porque eles não podem comer Porque senão vai acontecer A mesma coisa com isso Vai secar O intestino E no estômago deles, tá? Então espero que você pode Eliminar seus ratos aí De uma forma barata E gastando pouco E muito legal Um abraço a todos Até a nossa próxima dica